Olha só gente, quem foi que apareceu para se balançar Quem me ensinou a fazer e agora apareceu para receber o subir Só aprendi mesmo com ele É, mas tu não aprendeu não, né Denise? Eu aprendi mais ou menos, porque é meu pai, o expeditinho é meu pai Epa, ele achou bom, tá achando bom se balançar? Bom demais, né Cadê? Tá aprovado o meu balançador? Tá testando aí Mas tá aprovado? Tá aprovado sim Aí, vai Aí gente, esse é o pai do Edenis, olha Expeditinho, é isso Balança por trás Segurança do pai, tô segurando Você tá aqui na minha frente Ah, eu não Gente, vamos balançar que é bom demais O pai tá relembrando a infância dele também aqui Mas tá cargando o teu criança também Aí gente, o Edenis parece ou não parece com o pai dele? Eu acho que parece E vocês? Achei não é bom pra se balançar? Até doido, já Mas ficou bom, não aprendi? Entendeu Esse aqui é meu paizão Gosto mais dele Meu pai, minha mãe também Outro dia eu vou mostrar minha mãe também Mas não Pode ser Minha pezinha aí Vocês já conheceram o meu pai O pai do Edenilson, né? Qualquer jornal Nós vamos estar apresentando as mães As mães são mais tímidas Olha aí gente Com quem é que o Edenilson aprende a ser danado do jeito que é Olha, aprontando tudo enquanto Eu tô com medo do pai cair Eu tô jogando bem devagar Bora, Edenilson Se empurra com força Essas cordas se caíam Se caíam, eu não vou segurar você aqui, pai Segura aí gente, olha Segura, pai Segura, pai Não, você é o Edenilson junto com o pai Já é do jeito que é E quando se junta com o pai dele É só as caminhões do ar em cima, hein? Eu subi também, pai Tu subiu comigo? Vai Eu subi pra balançar nós E agora não vai É só tu balançar com a outra perna Meu Deus Gente, sério mesmo Que isso tá acontecendo? Aí gente Segura, pai Segura, amor Essa tábua era melhor Era Uma tábua era melhor Mas tá bom Foi bom demais Olha a brincadeira Nós fazemos com isso aqui Nós fazemos com isso aqui Nós botamos isso aqui pra segurar É, mas só que o Edenilson Aqui é bocado, cara Acabou a senta Pra você se sentar Mãe quebra Porque não aguenta não Não aguenta não? Não, mas o Edenilson Ele não soube nem dar o nó não Eu dei a ideia A mãe dele deu o nó O Edenilson Ele só jogou as cordas lá em cima O pai é o teste O pai é o que Foi o pai que me ensinou Fazer pra mim Quando eu era pequeno É, mas tu não aprendeu, né? Me ensinava Aí eu fazia Aí você balançava Aí eu aprendi a dar o nó Ele nunca aprendeu, não Ah, o Medina Ele sabe, não Tá aprendendo a dar o nó, pai Ó, você dá o nó aqui Mas quem deu o nó Aí não foi tu, não Aí, ó Aí você dá o nó Olha o nó que eu aprendi A coisa que tu fez Foi jogar as cordas lá em cima Nem vinha Olha o nó que eu aprendi Aí, ó É assim, ó Meu trabalho Aí, ó É pra ser ligeiro Pronto, aí, ó Assim que a pessoa trisca cai logo O nó seguro, pai Só fala assim, ó Aí, ó Ficou seguro Ó Ficou seguro, pai Aí, as outras Hã? Não tá queimando a outra É, perto das outras Agora o meu nó aqui Ficou mais ou menos, né? Ei, ei Não é, Dan? Não sabe dar nó, não Então, gente, é isso Beijos, tchau É um rato Ó, gente O gatinho folgado Ele já chegou aqui Já derrubou a caixinha Do Edenilson Já tentou morder os pés dele Agora é hora de desmontar o balanço Se deixar aqui Os outros carregam, mano Aí a corda tá tão cara Não Tchau 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 Tchau